Estamos aqui com o Major Ricardo Moura, ele que agora é o comandante desse primeiro batalhão lá de Itabitópolis. Estamos em Pentecostes, passando em vista à tropa, no caso aí, fardamento novo, né? Major, boa tarde, fica a vontade do blog Notícias Pentecostes. É, como você acompanhou, um novo fardamento da Polícia Militar, e onde nós estamos aí desempenhando um trabalho operacional, um trabalho que está dando, sustindo efeito, dando êxito nas operações, nas prisões, como o novo comando que eu assumi do batalhão, desse primeiro batalhão de Itabitópolis, hoje nós estamos aí com operações em algumas áreas, em alguns municípios, principalmente em Itapajé, né? Sexta-feira passada, durante todo o final de semana, só numa sexta-feira fizemos cinco prisões e flagrantes. Armas de fogo, dois mandados de prisão, traficantes, como também ontem caiu mais dois traficantes, oriundos de Calcaia, onde eles estavam deslocando para Jericoacoara. Então, esses bandidos, né, pensando que a polícia... Isso aí já vem fazendo há muito tempo, já está acontecendo há muito tempo. Mas hoje culminou, ontem, digo melhor, hoje pela madrugada, culminou na prisão e apreensão de todo esse material. Muita maconha, muita cocaína, né? Um quilo de cocaína. Então, esses vagabundos já vinham fazendo isso, já vinham passando nas rodovias federais, nas rodovias estaduais, com flagrantes, mas onde a casa caiu. E é trabalho, nosso trabalho é isso aí, é polícia na rua. No caso daqueles, foi o Carlos Eduardo Rocha Barbosa e o Paulo Roberto Vieira da Costa, que inclusive vai responder a um 5-5, né? Responde a um 5-5. Isso só, quem sabe, né, foi entregue ao delegado do Brauna para o flagrante e com certeza ele vai chegar a ver desses elementos. Mas eu ouviu o senhor falando na questão do cinturão rural e também do cinturão metropolitano, como é que é isso aí? Cinturão... tem outro cinturão maior agora, né? É, o cinturão rural que abrange toda a circunstição do batalhão e quando da criação desse cinturão era só a área da companhia. Agora eu vou estender até Jericoacoara, certo? Porque devido a área ser extensa, nós temos uma obrigação, nós vamos sentar com os oficiais do batalhão, comandante de companhias, para que com isso a gente deflagre o trabalho, a nova criação, modalidade de policiamento de cintura rural. É um desafio muito grande, no caso, assumir um batalhão, principalmente nos dias de hoje, cheio de problemas, que os municípios enfrentam a questão da criminalidade, mas é um desafio que o senhor tem procurado ultimamente e tem dado resultado. Pretende fazer a nível de batalhão que fez de Pentecostes? Sem dúvida, eu sei que é difícil, é difícil, digo melhor, quando não se tem vontade de fazer, quando não se acha que não tem condições de fazer. Mas eu estou com um grupo de oficiais, tem uma tropa que é guerrida, ela vai para cima, são homens que tornam-se responsáveis dos seus deveres, fiéis ao trabalho, então nós vamos criar sim, e nós não temos dificuldade para fazer, temos dificuldade se não tivéssemos, tivéssemos preguiça e até indisposição de fazer o serviço, mas nós temos coragem e vamos botar para cima. Eu vi o senhor também aí, quando estava passando a troca, eu vi o senhor dando uma força moral aos seus homens, e isso aí é continuamente assim, para que eles, a cada dia, fiquem mais aguerridos naquilo que ele está fazendo? E eu digo mais, não só aguerrido, mas que aquela força, porque todas as operações criadas aqui, todo o trabalho de operacionalidade, eu estava à frente deles, exatamente para quê? Para motivá-los, exatamente para quê? Para que ele saiba que ali tem um oficial ao lado dele, aquele apoio. E eu vou dizer mais, toda a troca, todo o batalhão, eu já mudei toda aquela filosofia antiga, aquela filosofia, aquelas mesmices, mudou tudo, mudei tudo, junto com os sociais, os comandantes de companhia, eu já não quero mais viaturas dentro de batalhão, viaturas dentro de destacamento, viaturas dentro de companhia, tudo é na rua. Todas as viaturas, rendição, horário de rendição, horário de almoço. Então, os vagabundo hoje estão observando a polícia, aquela mesmice, né? Horário X é do almoço, horário Y é da rendição. Então, mudou. Agora, a rendição hoje vai ser na casa do traficão. Antes de ontem pela madrugada, nós estávamos no Itapajé, levantei só na duas horas de patrulhamento que eu fiz lá, levantei quatro bocas de fundo. Logo, logo, vamos estourá-la. É, Major, e o povo de Pentecostes continua lhe querendo muito bem pelo fato que o senhor se tornou uma referência na questão da segurança pública e continua acreditando no seu trabalho e dividindo esse crédito com os outros municípios vizinhos, apostando que o senhor também vai continuar fazendo um bom trabalho a nível de batalhão, mas sem esquecer o nosso Pentecostes, né, Major? De forma alguma, aqui vai ser mais uma força, né, mais uma força-tarefa, juntamente com a Polícia Civil, né, não vou esquecer a própria Polícia Civil da Regional, do Itapajé, do Dr. Raul, do Dr. Marcos Aurelio, do Dr. Rauno, então é um trabalho que vai, nós vamos dar mais ênfase à operacionalidade, tá certo? Que ele disse, aquela situação, não, o Major foi embora, pensem que eu vou embora, logo, logo nós estamos arrastando bandidos aí, botando para a cadeia aqui dentro do Pentecostes. Obrigado, Major. O que é uma vontade aí, senhor Sander, a Sanchina? Só, mais uma vez, agradecendo a vocês, mais uma vez agradecendo a comunidade, nós temos aí já o discípulo de 7 de setembro, já tem viatura já designada, o novo uniforme vai ser apresentado para todo o Pentecostes, toda a comunidade, toda a região do Vale do Curu, e é só acreditar. Obrigado.